Estamos de volta para o terceiro e último bloco, Michel não se aguenta de alegria com Paulo Guerreiro. Que beleza, hein? Sabe de brincadeira, pô? Esse cara veio do Pipiru, dá onde veio, gente? É o reforço do Corinthians, já treinou hoje, viu, Marcão? Guerreiro, peruano, atacante, tem uma boa experiência no futebol europeu, jogou muito tempo na Alemanha. A gente brinca, é lógico, Marcão, mas bobo não deve ser, né? Eu vi muito aquele Gertweinzer lá, que é da ESPN, que cobre o campeonato alemão, né? Ele falou que craque não é, mas vai vinha. Eu acho que por a posição que o Corinthians precisa, é uma posição carente, Corinthians que hoje já teve a negativa do Liedson, o Corinthians na sexta-feira fez a proposta de renovação para o Liedson, o Liedson não aceitou, já está procurando outros clubes e cogita até que o Liedson possa estar indo para fora do país, quem sabe até para o Catar, o Sheik indicou o nome do Liedson para o ex-clube que ele estava, o Emerson, e o Liedson já está com conversas com o clube do Catar. Outro time interessado no Liedson é o Grêmio. É o Grêmio. E apesar de Marcelo Moreno e Kleber, procura mais um centroavante porque perdeu o Mirales. Trouxe o Elano, mas perdeu o Mirales para o Santos. Se juntar também o Marcelo Moreno e o Mirales não dá meio centroavante. Marcelo Moreno foi bem essa mudada. Você do Cartola está muito patinho, viu Marcos? Então, no Cartola, eu já sou o terceiro no campeonato, segundo no mês, terceiro no campeonato. E eu estou ali também. Está perto, mais atrás. Eu tinha o Roger, o Roger fez três gols sábado. Trinta pontos. Eu tinha o Danilo, o Danilo fez dois gols. E os caras no domingo dava, cara, não tem jeito, Marcos. Aquele caço do Corinthians. Eu também, porque eu estava barato. Agora, Marcos, o Corinthians também contratou o Martínez, jogador do Vélez. Esse eu acho que é uma contratação interessante. Esse é um jogador. É um jogador que pode jogar no meio de campo ou no ataque. Acho que é um jogador mais interessante porque o Alex também está indo embora. O Alex hoje já teve a definição entre os dois clubes, entre o Corinthians e o outro clube, não me lembro, Algarrafa, o nome do time. Já se acertaram. Quem queria jogar no Algarrafa é o Adriano. O Adriano adora o Algarrafa. Vai acabar com o time. Então, o Corinthians acertou aí 5 milhões e 200 euros, que dá em torno de 15 milhões transformado em reais. O Corinthians que pagou 14, está vendendo por 15, ou pagou 15, está vendendo por 16, alguma coisa assim. Está ganhando um pouco em cima. Não tem como segurar. Vai estar liberando... Vou ser sincero. O Alex também não vai deixar tanta saudade, vai. Eu ia falar isso para você, Marcos. Pelo que custou. Bom jogador, mas veio com muito status e pouco futebol. E posso te dizer, com a chegada do Martínez, o outro que pode procurar clube é o Douglas, hein? Ou procurar time. E outra coisa, Marcos. O Corinthians teve um... A grande notícia do Corinthians foi sexta-feira. No momento em que o Corinthians recebeu o troféu da Libertadores no seu memorial, que nós teremos o prazer de conhecer, Marcos, vou te levar lá. O Corinthians recebeu no seu memorial a Taça da Libertadores. O presidente, no momento, anunciou a renovação do Ralf e do Paulinho. E eu acho que essa foi a grande notícia para o Corinthians. Melhor que essa, ou tão boa quanto essa, na minha opinião, teria sido manter o Castanho. Porque acho que ali o Corinthians vai... Mas não tinha, eu já estava muito... Porque ali o Corinthians vai encontrar dificuldade em repor. Vai. Porque o Castanho estava numa fase muito boa, jogando muito. Já se apresentou no Roma. No lugar do Alex, vai achar. No lugar do William, vai achar. Do Gilcim, vai achar. Do outro lateral reserva, que foi embora do Ramon, vai achar. Já jogou ontem. Vai achar todo mundo. Do Castanho, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Mas o Corinthians, que jogou no sábado aí, não fez uma grande partida. Teve o Danilo fora de série, jogando mais uma vez. Um bom jogador, o Danilo. O Sheik também fazendo uma partida razoável. O Corinthians venceu por 2x1 aí. A equipe do Náutico sofreu. O Náutico, que tem alguns jogadores do Santos, né? O goleiro Felipe, no Santos ali, fez boa defesa. Mas fez boa defesa sábado, jogou bem. Tem alguns bons jogadores. Não acha o time do Náutico ruim, não. E sabe o que é engraçado? O cara está jogando muito lá, o Ferrugem. É o do Palmeiras. É o Souza do Palmeiras. É o Souza do Palmeiras, né? O Araújo é bom centroavante também. É bom time. É um time envolvente. Tinha um desfalque. Martinez, que jogou no Palmeiras. Vai pra sequência do campeonato, tá no meio da tabela. Quem também esteve bem esse final de semana, Marcão? Nós vamos falar do clássico. Mas eu assisti ontem o jogo São Paulo e Palmeiras. Gostei muito da equipe do Palmeiras. Com jogador a menos. Eu acho que o Filipão... Esse título da Copa do Brasil foi bom pro Filipão, Marcão. O Filipão, ele vem se reencontrando no Palmeiras. Ontem, na entrevista coletiva, eu nunca tinha visto o Filipão tão lúcido quanto ontem. E ele declarou uma coisa que ele falou. Gente, o Palmeiras ter jogado melhor com um a menos é normal. Porque o que acontece? O time, quando tem um jogador expulso, ele corre por dois. E o time que tem um jogador a mais fala, pô, eu não vou correr. Que como tem um a mais, o cara ali atrás segura. E o Palmeiras dominou o segundo tempo com o São Paulo. O Denis salvou o São Paulo ontem. O Palmeiras teve três oportunidades claras de gol. Sem contar o pênalti que o Valdívia bateu. Que teve a invasão, mas na minha opinião não foi pênalti. O Rafael Tolói chegou antes na bola. Mas tudo bem. Pra desespero do Julico, o Rafael Tolói já fazendo pênalti. E depois, mas jogou bem também. Não jogou tão mal. E o São Paulo não esteve bem. O São Paulo não esteve bem. Esteve apático, tocando bola no meio de campo. A bola girava pra lá, girava pra cá, mas não tinha. O Lucas tem muita falta. E sabe o que foi engraçado? Eu ouvi a entrevista do Filipão antes do jogo. E ele ainda falou o seguinte. Ele falou, olha, não se espantem se o São Paulo sobrar fisicamente. Porque o Palmeiras teve uma partida bastante na quarta-feira. E foi ao contrário. É, então, curioso. Você viu a entrevista do Valdívia? Vi. Que ele disse que os jogadores do São Paulo perguntavam. Como é que vocês estão correndo esse jeito? Porque foi uma partida desgastante. Foi. Depois você tem a comemoração. Os jogadores do Palmeiras... Pode ter que não tinha voz. ...deram entrevista no dia seguinte. Não tinha voz. Não tinha voz. Não tinha voz. O Marcos é louco. Entendeu? Então... Mas, ó, Marcos. Eu surpreendeu. Eu acho que o time do Palmeiras é um time... Não se iludam os torcedores do Palmeiras com o título. Não. O time é limitadíssimo. E de um volante. E também o Obina não vai ser o salvador da pátria, né? Melhor que o Eto'o. É uma brincadeira. Enfim. Mas é um jogador voluntarioso. Voluntarioso. De grupo. Que é importante. Eu creio que o Palmeiras e o Corinthians vão ser muito semelhantes um do outro nesse campeonato brasileiro. Porque o que vai acontecer? As duas equipes vão buscar uma posição intermediária na tabela. Vai ser difícil buscar o título. Porque nós temos grandes equipes. Nós temos o Botafogo formando um bom elenco. Nós temos o Fluminense. Nós temos o Atlético Mineiro. O próprio Internacional que não esteve bem contra o Santos ontem. Pelos desfocos. Agora, eu concordo com você. Acho difícil essas duas equipes passarem dos 10 acima. Mas ali no meio da tabela vai ficar... Palmeiras não tem time pra cair. Não tem. Assim como o Corinthians também não. Mas também não tem time pra brigar. Não, não. Vai dizer, vai brigar por Libertadores? Não vai brigar por Libertadores. Não vai porque já tá. Porque já tá, enfim. É a mesma história do Corinthians, Marco. Ou briga pra ser campeão. Que é muito difícil com o campeonato brasileiro. Esse ano tá muito bonito o campeonato brasileiro. Nós temos ainda... Quando acabar a Olimpíadas, esses jogadores da Olimpíadas voltando... Nossa, vai ser um baita campeonato. E tem muita gente, né? Chegando. O Inter ainda tem o Forlan pra estrear. Sidorff pra estrear no... Você pode pro... O próprio Robina. Tem os dois jogadores indo no Corinthians. Tem o Santos que tá tentando trazer o Robinho. Hoje teve uma negativa do Mila. Que o Santos tava tentando colocar o Rafael na negociação. O Mila falou que não tem interesse. O Santos até cancelou a viagem do representante brasileiro pra lá. Lembrando que no próximo dia 20 não vem mais ninguém. De fora não pode mais ir. Quem veio, veio. Quem não veio, não virava. E como o campeonato brasileiro já chegando na sua oitava, nona rodada, já começa a ficar ruim. Porque quem faz sete jogos... É, tem alguns jogadores que agora é a época de dar migué, né? O cara dá um miguezinho pra ver se morde uma vaguinha em outro clube. É o que tá acontecendo com o Edson, que não tá jogando. É, isso vai ser normal. Acho que o Robina é um bom reforço. Acho que ele chega ganhando muito dinheiro, na minha opinião, pra ganhar o mesmo salário do Barcos. Acho que é muita coisa. A gente falou do clássico, né? Pô, o Palmeiras não tinha Marcos Assunção, não tinha Barcos. O Henrique foi expulso. Merecido, né, Marcos? Foi... A expulsão do Henrique. Luan machucado. E pro próximo jogo, então, pelo amor de Deus, não tem oito. João Vitor. João Vitor, Michael Leite. São oito desfalques no total. E, inclusive, o Robina já pode reestrear na quinta-feira. É uma boa notícia e, com certeza, o Filipão vai usar. Eu acho que a diretoria do Palmeiras, que é um volante, que é um meia, não vai conseguir trazer. Mas eu ia buscar o Pierre, que é um quadro identificado com a torcida. E tá jogando muito bem no Atlético Mineiro. Já deve ter completado as sete para a partida. E buscava o Cleitinho Xavier. Pronto. Cleitinho Xavier vem caro, hein? Tá no time onde o... Tá no Metaliste. É, onde o Willian foi. Quem não esteve bem também esse final de semana foi o Santos, Marco. Santos que, na verdade, chegou a apertar o Internacional. Creio que em alguns momentos esteve até mais perto do gol do que o próprio Inter. Mas não conseguiu transformar em gol. E como é bom aquele Felipe Anderson, hein? Num time montadinho do Santos. Vai muito bem. Gostei dele e acho que pode ser um bom jogador para o time do Peixe. É, o time do Santos se reforçando mais uma vez com o Garotada. Precisa chegar aí uns experientes para comandar. Outro meia que o Palmeiras quer, eu sei quem tá com o nome chorado, o Diego, viu? O Flamengo não conseguiu para trazer o Diego. Tá barato, Diego. Os palmeirenses adoram. Só rapidinho para finalizar, Marcão. A equipe do Corinthians está tentando o Nenê do PSG, né? Do Paris Saint-Germain. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Só que foi o artilheiro do campeonato francês. Vai ter que estar com um caminhão de dinheiro. É, vai ter que tentar trazer um... Se o Ibra chegar lá, eu acho que ele vem. Pode vir. Ele contratou o zagueiro, né? O Thiago Silva. Transação mais cara, zagueiro mais caro da história do futebol italiano. Mas merece. É bom jogador. Marcão. Michel. Grande abraço para você, cara. Boa semana. Só para terminar, né? Vou entregar um presente para você. Presente para ele. Para os palmeirenses. Já está nas bancas aí a Gazeta de Itatiba nessa segunda-feira. Semana passada, Corinthians campeão da Libertadores. A gente pôs o pôster. Dessa vez, os palmeirenses têm lá o pôster do Palmeiras. Campeão sofrido da Copa do Brasil. Que brincadeira. Sobrou o Palmeiras, pô. Parabéns, nação palmeirense. Um abraço para os meus amigos palmeirenses aí. É isso aí. A gente, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui. Desejo a você de casa uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.